Oi, tudo bem com você? Eu espero sinceramente que sim, mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou mostrar pra você um pouquinho dos bastidores, sabe? Como que é por trás da câmera, como que eu me organizo pra gravar, como que funciona tudo até você tá assistindo esse vídeo aí, tá? Primeiro eu quero começar o vídeo te agradecendo por você ter clicado aqui, é muito bom ter você aqui no meu canal, viu? Você que é meu inscrito, ó, um beijo enorme no seu coração, que Deus te abençoe muito, você que não é meu inscrito, ó, um beijo pra você também, que Deus te abençoe, mas se inscreva aqui, ative as notificações, não se esqueçam de curtir o vídeo, de avaliar, tá? E se quiser me acompanhar no Instagram, é o blog Manuela Machado. Gente, vocês me viram mexendo aqui na câmera? Porque hoje o vídeo vai ser meio assim mesmo, vai ser na real, sabe? Vai ser, vai ter, não, vou evitar cortar muito, vou evitar cortar o vídeo, vou deixar acontecer mesmo naturalmente como que é. Então, a primeira coisa antes de gravar um vídeo, eu escolho, né? Primeira coisa é escolher o tema do vídeo. Eu tenho um caderno onde eu anoto tudo sobre o YouTube, estatística minha, vídeos que eu já postei, vídeos que foram, tiveram maior alcance, e sugestões de vídeo, ideias de vídeo, eu tenho uma lista. Eu pego essas sugestões de vídeo, essas ideias, no Instagram, geralmente eu coloco sempre lá uma caixinha de pergunta, e eu tenho muita gratidão por todas as pessoas que me respondem, né? Que me dão sugestão, conversas que eu tenho no meu direct com as pessoas que me acompanham. Então, tudo isso eu transformo em vídeo. Eu também presto atenção em comentários que vocês deixam aqui, comentários lá no Facebook. Então, eu sempre tenho bastante ideias de vídeo, então eu sempre deixo anotado as ideias de vídeos. E hoje, o vídeo que eu escolhi para gravar hoje é do supermercado para o cabelo. Eu acredito que esse vídeo vai sair primeiro, tá? Esse do supermercado vai sair depois, porque eu não... Então, primeiro eu escolho o tema. Depois que eu escolhi o tema, eu vou estudar sobre esse tema, ver quais são as coisas mais importantes, pontos mais relevantes para ser falado. Porque, como você pode perceber, você que já é meu inscrito aqui, meu vídeo não tem muita falação, não. É mais... É... Direto ao ponto, né? E aí, eu pego os pontos principais, eu anoto no bloco de notas do computador, e depois eu trago para esse meu bloquinho de notas aqui, que inclusive já está acabando. Não vou mostrar muito de perto, porque minha letra é horrível. Então, eu vou anotando tudo aqui, tá? O de hoje tem esse daqui que eu gravei, inclusive, eu já gravei dois vídeos hoje. Esse daqui é o terceiro, vou gravar o quarto agora. Quatro vídeos no dia. Então, eu coloco lá e depois eu trago para aqui, ó. Esse daqui é o meu roteirinho de hoje. Não sei se vocês já viram esse caderninho aparecendo durante o vídeo. É porque eu deixo ele sempre no meu colo, porque são muitas informações, então eu gosto de dar uma olhadinha. Então, como eu já falei, eu já gravei dois vídeos hoje. Esse é o terceiro, eu vou gravar mais um. Quatro vídeos no dia. Eu gravo sempre as segunda... Não, as terça e... Terça e sexta, olha. Terça e sexta são os meus dias de gravar. Sexta-feira, perdão. É o dia que mais tem movimento na minha rua, então é complicado. Por isso, vocês sempre vão ouvir falatório, som, porque é impossível gravar aqui, sabe? Então, terça e sexta são os meus dias de gravação. Então, hoje eu vou gravar quatro vídeos. Então, feito isso, vindo para cá, entendeu? Já está tudo organizadinho aqui. Já coloquei os possíveis títulos, tudo. Eu estudo, né? Vou dar uma outra leitura. Porque eu gosto de copiar, porque enquanto eu estou copiando, eu vou estudando, vou gravando, vou aprendendo, sabe? Por isso que eu gosto sempre de copiar. Então, eu agora aqui, isso que eu vou fazer. Eu vou dar uma lidinha aqui, tá? Para daqui a pouco começar a gravar. Bom, gente, já dei uma boa lida ali no vídeo de hoje, no roteiro. E agora eu já vou começar a me arrumar para gravar. Então, gente, aqui é a roupa que eu vou usar hoje. É um vestido. E já deixo também um brinquedo separado. Eu gosto sempre de deixar separado o que eu vou usar. Para não ficar de correria, sabe? E quando é mais de uma, eu também deixo tudo aqui alinhadinho na cama. Porque aí, tirou uma, vou e coloco outra. Um outro ponto também, é que como eu mostrei o vestido ali, só tem ele hoje, porque os outros vídeos eu já fiz. Mas eu gosto sempre de mudar de um para outro. Ou seja, se eu usei o cabelo solto nenhum, no outro vídeo, eu gosto sempre de prender o cabelo. Eu gosto de trocar os acessórios, gosto de trocar a roupa. Para não ficar, assim, uma coisa cansativa. E é mesmo isso. Então, eu gosto sempre de trocar a roupa, trocar o penteado, trocar brinco. Que são, acho que a parte de cima, né? Que aparelho. Então, agora eu vou... Eu estou com maquiagem aqui, mas eu acho que eu vou dar uma lavadinha no rosto. Para fazer outra maquiagem, porque eu estou bem, ó, oleosa já na minha pele. Bom, gente, esse daqui é o cantinho que eu uso para gravar. Eu já até coloquei aqui o cenáriozinho de hoje, né? Eu quero trocar essa frase daqui, mas essa frase daqui tem um significado muito importante para mim. Por isso que eu ainda não troquei para trocar o quadrinho, sabe? Eu quero achar uma outra que eu me identifico para trocar. Que é uma florzinha. Eu... Deixa eu virar a câmera para falar com vocês. Eu quero muito trocar esse fundo, porque eu estou achando que já está uma coisa... Já está me enjoando, sabe? Mas, como eu falei, eu quero mudar a moldura aqui do quadro e ver algumas outras coisas que eu me identifico. Eu tenho buscado na internet inspirações, mas nada que me identifique, nada que eu acho que tenha a ver com a minha cara, entendeu? Isso que eu uso sempre as mesmas coisas, porque são coisas que eu gosto, né? Eu gosto de florzinhas, gosto de quadro. Então, por isso que está aqui ainda, mas eu quero trocar. Aqui é uma penteadeira, barra mesa, barra escrivaninha, porque eu uso muito isso daqui para tudo. Aqui, esses dois aqui, na hora que eu vou gravar, eu tiro, né? Porque senão aparece na filmagem. Fica esses dois aqui em cima. Aqui do outro lado fica uma garrafa de água. Aqui fica a caneta, porque eu fico com o bloco de notas no meu colo. E, às vezes, eu vou riscando o que eu já falei, anotando algumas coisas também. Aqui é um cronograma meu, mas coisa minha. E fica assim, gente. Aí, eu vou mostrar para você como que eu boto meu tripé. Porque meu tripé, ele é de um metro e fica muito pequeno para mim, entendeu? Aí, eu tenho que botar ele em cima, fazer todo no Paranauê e vou te mostrar. Então, ó, coloco... Então, o primeiro passo, eu coloco essa lixeira aqui, ó. Ela não é muito grande, não, ó. Coloco a lixeira. E o quadro, eu uso para fazer uma base. Opa! O quadro que estava ali, eu uso para fazer uma base aqui, ó. Então, fica assim, ó. Fica a lixeirinha lá embaixo. O quadro como apoio. Tripé. E eu sento ali, né? E falo para caramba com vocês. Gente, eu falo muito. Gente, eu falo muito nos vídeos. Tipo, o vídeo dá 20 minutos e tem 6 minutos. E só salva, né? 6 minutos de vídeo. Eu falo bastante se der confiança. Então, agora eu vou trocar de roupa para começar a gravar. Já estou aqui sentadinha, pronta para gravar. E quando eu terminar, eu venho aqui falar com vocês. Terminei de gravar o vídeo. E agora que não acaba mesmo. Agora eu vou tomar um banho. Vou relaxar um pouco. E vou editar vídeos, tá? Porque amanhã tem que ter vídeo novo no meu canal. E não subir o vídeo ainda. Então, eu vou editar, né? O vídeo de amanhã. Então, é mais ou menos assim que funciona, gente. Antes de gravar. Tem todo aquele processo de escolher o tema. Pesquisar sobre. E aí eu venho. Tudo isso que vocês viram. É o que eu faço com frequência. Só uma coisa que eu não falei antes. Gosto sempre de tirar um dia para escolher todos os temas da semana. E fazer o roteiro de cada um. Pesquisar sobre cada um. Eu não gosto muito de fazer no dia. Porque fica assim muito... Muito doiderado. Às vezes, um ou dois dias eu sempre tiro para fazer essas coisas. E eu acho que eu fico mais organizada, entendeu? Tá um pouco corrido agora. Porque esse mês de abril eu estou postando um vídeo todos os dias. Mas como eu posto geralmente só nas quinta-feira. Um dia já é o suficiente. Eu já consigo fazer bastante coisa, tá? Vou finalizando esse vídeo por aqui. E espero muito que você tenha gostado de acompanhar um pouco aí dos meus bastidores. Como eu faço tudo. Como funciona. Antes do vídeo subir para o YouTube. Antes de você assistir aí. Acontece muita coisa por aqui, viu? Espero que você tenha gostado. Deixe aqui nos comentários. Deixe aqui nos comentários. Se vocês querem ver mais vídeos assim de bastidores. Pode deixar sugestões de vídeos, tá bom? Não se esqueçam de avaliar o vídeo. Se você gostou desse vídeo, ó. Que Deus te abençoe muito. Abençoe todos vocês que estão assistindo esse vídeo, viu? Não se esqueça de se inscrever aqui. Você que não é inscrito. Porque eu quero te ver aqui nos próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.